Então, nós que manda pra elas, pras menina que requebra, que curte som de favela, que não para de dançar Se você não se revela, é só tacar bebida nela que eu quero ver você não se soltar Então, tome e depois desce, tome e depois desce, tome e depois desce Ou de black, ou de red, tome e depois desce, tome e depois desce Lá tão long e vai descendo, descendo, com seu bum bum batendo e vai descendo, descendo Então, tome e depois desce, tome e depois desce, tome e depois desce Ou de black, ou de red, tome e depois desce, tome e depois desce Então nós, que manda pra elas, pras menina que requebra E curte o som de favela e que não para de dançar Se você não se revela, é só taca a bebida nela Que eu quero ver você não se soltar Então, T Gear Vamos Tome e depois desce Tome e depois desce Põe de aqui, oage head Vai, Tome e depois desce Toma. Tome e depois desce Tem latão, tem long neck Vai descendo, descendo Com seu bumbum batendo e vai descendo, descendo Vai, pata-dum-dum Vai descendo, descendo Com bumbum batendo e vai descendo, descendo Vai, vai Tome depois desce, tome depois desce Vai tome depois desce, vai tome depois desce Vai, segura o pontinho É só pra dançar, hein